Fala, coach! Nesse vídeo eu vou falar qual é a diferença entre valores e crenças. Então vamos lá. Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre o que isso me irrita tanto. É um vídeo que eu falo de valores. Vou até deixar na descrição pra você aqui. Quando acabar esse vídeo, você clica pra assistir o vídeo Por que isso me irrita tanto. E nesse vídeo eu falava sobre valores. E quando a gente tem um valor nosso atingido, a gente fica louco, sandecido. O valor da honestidade, o valor do respeito, o valor do desafio, o valor da segurança. A gente fica louco quando isso acontece. E aí alguém perguntou pra mim assim, Jerônimo, qual é a diferença entre valor e crença? É a mesma coisa, valor e crença? Não, valor e crença não é a mesma coisa. Se liga, o que é crença? De uma forma simples pra você entender agora o que é crença, manja óculos de realidade virtual? Hoje em dia, cada vez mais, você vai em shopping e tem óculos pra você testar de realidade virtual. O que é crença? O conjunto de crença é a configuração dos seus óculos de realidade virtual. É como se você pegasse um óculos, pusesse no teu rosto e começasse a ver um mundo. Você vai ver o mundo com base na configuração das suas crenças, naquele pacotinho do que você acredita no mundo. São crenças. Então, por exemplo, se você acredita que o homem é mau, em todo lugar você vai ver maldade, porque a tua realidade virtual, só que a virtual que vira real, vai estar ajustada pra ver maldade. Se você acredita que o homem tá em evolução permanente, que bom que o homem tá evoluindo. A todo momento você vai ver situações de evolução. E às vezes a mesma situação, como você tá olhando por um óculos de realidade virtual, de que o homem é mau, você vai ver maldade. Numa próxima, você vai ver, nossa, o homem tá evoluindo. Inclusive isso aí já é um ponto de evolução, que antes ele era pior do que isso. Entende? Então isso é um pacote de crenças. O teu pacote de crenças faz você ver o mundo através dos seus óculos. E o que são valores? Valores faz você tomar as suas decisões. Valores é aquilo que é tão forte em você, tão enraizado, faz você ter respeito, por exemplo, lealdade, amizade, desafio, segurança. São vários. E aí, Genome, como que as crenças se ligam com os valores? Eu vou te dizer, as crenças e os valores se interligam da seguinte forma. Se você tiver um pacotinho de crenças muito fortes, se o teu óculos de realidade virtual estiver organizado, configurado de uma determinada forma, é possível que aquilo, com o passar do tempo, interfira na tua escala de valores. Se você acredita que o mundo é desonesto e que só o desonesto pode se dar bem, é possível que o teu valor de honestidade mude. E não necessariamente mude pra baixo. Às vezes ele vai ficar mais forte ainda, porque aquilo te incomoda tanto que a honestidade vai subir. O fato é, a forma como você vê o mundo, crenças, óculos de realidade virtual, é uma coisa. Valores são outros. Beleza? Ah, eu preparei um presente pra você. O manual do coach em início de carreira. Clica aí. Vai aparecer na tua tela aqui o lugar pra você clicar e fazer o download do manual do coach de carreira. Ou você clica na descrição. Se você não conseguir clicar no vídeo, clica na descrição que vai ter o link pra você baixar o manual do coach em início de carreira. Agora dá um curtir pra eu ter certeza que faz sentido pra você que eu continue gravando esses vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Vamos!